Deu medo Quando você pediu que a gente desse um tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir, não vá embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou naquela hora E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode mover Meu amor por você Por você E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez Acendendo outra vez nossa paixão Pode o amor Pode o céu desabar Pode o céu desabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer, meu amor por você Pode o mundo acabar, pode o tempo parar Tudo acontecer, que eu não vou te perder Pode o céu desabar, pode secar o mar Só não pode morrer, meu amor por você Por você Não pode morrer, meu amor 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 por você